Salve a todos os nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela e está começando o episódio 363 do Bandeirada, o resumo semanal do Esporte a Motor, nas web rádios do Brasil, desde 2013 o mais premiado das web rádios do Brasil e seremos até criarem uma nova premiação, você já sabe nossa hashtag oficial, programa Bandeirada, estamos no Facebook, no Twitter, no Twitch, no Youtube, no Instagram, temos nosso feed e s.gd.rss Bandeirada, ouçam-nos também no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Google Podcast, no Castbox e no Amazon Music, você da Rádio Show do Esporte, por enquanto lamenta porque o nosso site está enfrentando muitos problemas, estamos fora do ar ainda, você da Rádio Esportes Net, muito obrigado pela audiência sempre, podem ouvir o nosso programa, tanto pelo site oficial de cada web emissora, a Rádio Show do Esporte quando voltar ao normal, claro, e, ou também pelo Rádio Snatch aplicativo que funciona para Android e iPhone, favoritem lá a Rádio Show do Esporte, favoritem a Esportes Net e favoritem também sua rádio predileta, maior concentração de rádios para você ouvir tanto do Brasil quanto do mundo, é bom demais, principalmente as rádios de fora, que não falam tanta besteira quanto a gente, não é verdade? Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que vocês te acompanham, o melhor programa esportivo da Web Rádios do Brasil, não falam besteira e não usam besteiras na cabeça como o nosso lendário gorro do Gerardo dos Primeiros, que vai estar aqui fazendo presença no nosso programa. Já sentiu, já sentiu, já sentiu que hoje, esse é o destaque inicial, se eu estou usando o destaque inicial, é exatamente o meu gorro do Gerardo dos Primeiros que eu estou usando neste momento, esse é o destaque inicial. O Carlos Sonseca disse, vai dar aumento de trabalho, o Carnaval Show voltar, depois a gente conversa no RH e o diretor de Lettering também quer uma conversa com o Eric no RH. Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. E aquele velho meme, parece que o jogo virou, não é, Mercedes? Ah, sei lá, viu, tem muita coisa ainda. Já vi campeonatos da própria Mercedes, que a Mercedes, da Mercedes não, da própria Red Bull, que a Red Bull faz tudo certinho na parte final do campeonato, então vamos esperar. O fato, realmente, é que está a coisa mais linda na Fórmula 1, que já é, óbvio, o assunto de agora. Fórmula 1 Grande prêmio da Stira no Red Bull Ring, primeira das duas corridas que nós teremos na Áustria, a outra já semana que vem, porque a FIA é fresca para um caraleo, e que não coloca as duas corridas no mesmo fim de semana por pura... Nessas horas falta a vinheta, eu tenho que pegar a vinheta da tela azul do Windows, onde eu pego. Enfim, vitória de Max Verstappen numa corrida chata, sonolenta, sem quase nenhum atrativo. Ah, Rodrigo, é uma surpresa. Não. Já vou dispor agora a minha opinião, não é nenhuma surpresa. O circuito da Áustria não permite boas corridas, por causa de suas características. Ah, tem que mexer no circuito. Não. Não tem que mexer no circuito. O circuito é excelente. Não, não. Eu quero falar assim, a título de formação, durante a permissão oficial, eu apaguei na volta 20 alguma coisa. Não perdeu nada. Corrida foi um porre. O que não invalida o fato de Max Verstappen ter vencido esta corrida. E, enfim, deu um show, venceu, convenceu, e começa a botar a pulga na orelha de Toto Rolfe e companhia limitada, Carlos Martins. Colocar a pulga, não. Já colocou nas cordas e está começando a atacar de forma incisiva. Tanto que, para quem não acompanhou, a última vez que a Honda conquistou quatro vitórias consecutivas foi com o Adalto. O Adalto permanece sem descanso a zero dias. Eric, responda, o recorde é D? Zero dias, como sempre, né? Obrigado. Obrigado não, 10 real. E, assim, Toto Rolfe já... E o dinheiro do busão. Toto Rolfe já disse que o carro deste ano não será mais desenvolvido. Já estão preocupados com o projeto 2022. É, Luizinho, acho que, como o Eric disse semana passada... Continuando, como disse o Eric, acho que esse ano vai ser só a centésima vitória e centésima pole. E mais nada para o Luizinho. E aí, Eric? É, né, é como você fala, cara. O Luizinho, ele começa a sentir a pressão. Já dizia a tio V, quando o 44 começa a sentir a pressão, ele flatula. Ele espere os gases pelo orifício inferior. Pelo furisco, né? Ele espere gases... Gostei desse termo. O furisco é cortezé de janais. Ok, povo, mas vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. Até porque, como eu falei, a prova não teve destaque quase nenhum. Teve só lamentar o... O George Herschel quebrando... Mas quebrou muito cedo. Pô, vai, ele ia para os pontos. Ele estava na metade da prova. O povo também é muito desesperado. Ou com uma decepção, Alonso evoluindo, Vettel naquelas, Ferrari naquelas, Norris bem, Richard do mal e não teve mais nada. Mas deixa eu falar uma coisa que foi uma coisa que eu ouvi esta... Esse fim de semana e li muito no Twitter. E eu quero saber a opinião de vocês, é claro. A gente ficar falando aqui que o Hamilton está amarilando, que o Hamilton está espanando quando está sendo apertado. Isso não é um demérito ao Max Verstappen e à Red Bull? Não, mas é aí que está, Rodrigo. O que acontece? Não é nem questão de ser um demérito à Red Bull, porque a Red Bull evoluiu. Isso é um fato. O Max está mostrando que finalmente tem a cara de... Mostra o potencial para ser campeão. Isto também é um fato? O problema, o problema maior, Rodrigo, e caros ouvintes, é o seguinte. Geralmente, analisando também todos os pontos, a evolução da Red Bull e do Max é um bom sinal, sim. Mas numa hora dessa, o psicológico do Hamilton, como a gente já conhece, é em vez dele chegar e ver, Opa, o cara está chegando, eu vou começar a andar também. Sabe? Tipo assim, um evolui em função do outro, né? Um evolui em função do outro, que é uma coisa que teoricamente deveria acontecer, mas não acontece. O que acontece? Na hora que você vê o... Na hora que você vê o Max e a Red Bull começando a abrir terreno no campeonato, Você... O Hamilton começa a pipocar. Foi mais ou menos o que aconteceu, Rodrigo, em 2016. Quando o Hamilton finalmente teve o Rosberg à altura dele, Porque antes disso ele não tinha. Quando finalmente o Rosberg chegou no mesmo nível do Hamilton e foi campeão, E o Hamilton começou a pipocar. Quer dizer, e o Rosberg ser campeão naquele ano? Você está entendendo o ponto? É mais ou menos o que acontece. O Hamilton, ele é um bom piloto, ele tem essa coisa quando ele não fala, quando ele não tem pressão. Na hora que a pressão aumenta e aumenta muito, como é o caso agora de 2018, A gente já sabe o que acontece. Carlos Martins, eu entendi o que o Eric falou, vou puxar agora a bomba pra você, Porque eu apago o fogo com gasolina aqui no programa, né? Analisando essa cadeia hereditária, Isso não deveria valer pra quando o Vettel Estava mandando na temporada 2018? Sim, porém, é aquela coisa Nos idos de 2018, Ainda a Mercedes teve Cacife e grana pra poder falar assim, Eu vou evoluir o carro. O Toto Wolff, neste fim de semana, disse Parou por aqui. É uma outra, deve ser uma outra mudancinha aerodinâmica E mais nada, foco nosso é 2022. O que não é de todo errado. Só que agora, Lewis Hamilton, na condição de Tetracampeão consecutivo, Sacada giromba e fala assim, Meu, A gente tá perdendo terreno. E aí, O que que vai ser feito? A não ser que, tipo, Os caras já chegaram ali e disseram, Amiguinho, Aceita, Que ano que vem o carro vai ser da hora, E a gente renova teu contrato. Tato, Ele, Tá bom, beleza. Tanto que, O Hamilton já conquistou algumas vitórias, E nos tempos de McLaren, Teve anos em que ele não disputou título. Cara, isso tá muito mal explicado pra mim. Tá muito mal explicado. O Mercedes não ia Deixar de evoluir o carro Por dinheiro nenhum. Dinheiro não é problema pra Mercedes. Alguma coisa tem Que ainda não foi descoberto. Tá muito, Tá muito mal explicado esse Aceitar dessa forma Que a Que a Red Bull vai evoluir ainda. Sendo pra quem sempre peitou Que ia mandar na era híbrida. Que só dava a Mercedes. Que usava isso como propaganda. Cara, eu acho que tá muito mal explicado. Tem uma fagulinha Prestes a explodir por aí. Não sei. Sim. Mas uma coisa também, Rodrigo. Não é toda a dinastia Que dura pra sempre. Cara, a dinastia Mercedes De 2014 pra cá. Sim, sim. Mas quando você tem Uma queda bruta Você tem Um marco Exato. Por exemplo, A queda da Williams em 98 A queda da Williams em 98 Foi a saída da Renault A queda da McLaren Quando a McLaren ainda vinha Foi a saída da Mercedes A Honda chegando sem experiência nenhuma Jogou a equipe pro fundo do grid Você tem Pontos muito Definidos e muito cruciais Não é esse caso O campeonato tá Parelho Eu não vou colocar ainda A única coisa Eu não vou colocar Como uma queda bruta Porque assim O Luizinho tá em segundo No campeonato Tudo bem O Walter Ele tá Tá naquela De tipo Meio modo Pedro Correia Mas mano Não, exatamente por isso Eu concordo contigo Carlos Não, a gente Não tem que Não tem que colocar isso Como queda bruta Tá aparelho E não dá Não Eu Eric Eu vou passar pra você Eu Eu, Rodrigo Vilela Eu não aceito A Mercedes Abrir mão Dessa temporada Tão cedo Não aceito E tem Esse angulo Tá salgado Eric Rodrigo, olha só Não dá pra dizer Que é uma queda bruta Porque Eu não diria Que é uma queda bruta Eu diria Que é mais Os outros times chegaram Talvez Talvez Porque tipo 2020 O carro de 2021 É quase o carro de 2020 Então Quer dizer O pessoal O pessoal O ABC A Mercedes Que tá pegando Pegou a base No ano passado Já tava boa Relaxou Os outros times Não relaxaram Isso é uma oportunidade Só quer dizer Os outros times Chegaram O que nós temos Também nessa brincadeira É A Mercedes Focar no carro De 2022 Meio que se deve Ao fato também De que em 2022 Teremos um regulamento Novo Né Sim Regulamento novo De carro Pelo menos Pelo menos Na parte de É Pelo menos A parte de Aerodinâmica Sim Que consta Que o Hamilton Detestou O novo carro Exatamente Então Então assim O que que acontece Não é Uma queda Da Mercedes São os outros times Não Gente Gente Pera aí Eu não tô falando Da que a Mercedes Teve uma queda Estou dizendo Que eu não aceito E não aceito mesmo Eu vou entrar Vou entrar no Twitter Da Mercedes Vou falar Não aceito Eles aceitarem Até o momento Ver outra equipe Dominando E não reagir A Mercedes Não tá reagindo A Mercedes Parece O Mike Tyson Quando começou A apanhar Do Evander Holyfield Na primeira luta Não a da mordida Mas antes Que tem uma hora Que o Mike Tyson Só fica assim Pra quem tá me vendo No vídeo Tá vendo O que eu encolhido Olha Holyfield Batendo, batendo, batendo E o cara não reage De jeito nenhum É isso Não, na primeira derrota Lá na França Não Em Mônaco Já era pra ter reagido No Azerbaijão Não ia reagir O Verstappen Ia ganhar a corrida Se o pneu não estoura Aí não Vamos lá Vamos reagir E porra e car Com aquela estratégia Aquela estratégia Fuleira Que todo mundo Viu Que o Verstappen Entrou no box E o Hamilton Entrou na volta Seguinte Ou Tentou Desgastar lá O máximo Pneu Botar um pneu Macio E ir atrás Do Verstappen Seria uma reação Ah, não conseguiu Pô, mas tentou Mudar a estratégia Pô, aplaudiria Não Ficou naquela Mesma derrota Que teve Que aplicou Na Red Bull Na Espanha A Red Bull Fez em cima Da Mercedes E a Mercedes Não reagiu Agora essa corrida Na Alça Que em nenhum momento Do fim de semana A Mercedes Chegou perto Da Red Bull E do Verstappen E não chegaria Perto do Pérez É que a equipe Assumiu que errou Com o Pérez Se não era capaz Da dobradinha Da Red Bull Não pode A gente não está Falando de uma Minardi De uma Haas De uma Alfa Romana Nós estamos falando Da Mercedes Tem que reagir Tem que botar A Gironde Em cima da bancada A Eric E tem que reagir Nós temos Que lutar Ainda tem Mais um ponto Rodrigo Valtteri Em ritmo De aviso prévio Será? Embora Não tenha nada Oficial ainda Será? Não tenha nada Oficial ainda Ele já está Em ritmo De aviso prévio Ele está só esperando Ele é aquele funcionário Que está naquela situação De Ah Oi Quem manda É o Hamilton Se o Hamilton Falar Renova com botas A Mercedes Vai renovar Com botas Senão o Hamilton Pega o boné E fala tchau Ô Roderio Tu viu um vídeo Que eu botei No meu Facebook Eu vi Eu vi É mais ou menos isso Mais ou menos isso Assim A menos A menos Que esteja Uma situação Que haja Uma virada Muito fantástica Que eu não acredito Eu, Eric Não acredito Valtteri Em ritmo De aviso prévio Ok Mas quem manda É o Hamilton Tudo bem Quem manda É o Hamilton Mas tipo Ele pode chegar Lembra da McLaren Lembra da McLaren Com Mika Hakkinen E David Kulta Vai renovar com Kulta Renova com Kulta Aí quando o Hakkinen Saiu Oba Agora vai Não Já pensa o Kimi Hakkinen Pra ser o primeirão Raikkinen Chegou com tudo O Kulta Só saiu da McLaren Não porque ele foi Chutado da McLaren Mas quando ele Mandou o pontapé No balde E falou Estou saindo A mesma coisa Seria a Ferrari Com o Schumacher E o Rubinho O Rubinho ia viver Eternamente sendo Segundão Eternamente sendo Achingalhado Até que ele chutou Mandou o pontapé No balde E foi pra B.A.R. Exatamente Mas é isso Que tá acontecendo Isso só vai acontecer Não vai acontecer Da Mercedes Tirar o Bottas O Bottas vai ter que chegar E falar Estou saindo Que aliás Era algo que ele já Devia ter feito Ele devia ter anunciado Estou saindo Então O contrato dele Até onde eu tô vendo aqui Até verificando Enquanto você verifica Deixa o Carlos falar Fala aí Carlos Falta ele ter uma atitude A la Berger Por exemplo Em 92 Depois do fato Do GP do Japão Onde eu já vi Ah o Senna foi altruísta Em Suzuka Altruísta A Inês e a Mara O Ron Dennis Depois que ele passou O Berger Com o título garantido Você lembra Do que a gente conversou Você lembra Do que a gente conversou Aí ele não Tipo eu mando Nessa piromba Aqui Na última curva Ele pode passar agora O Berger Ele poderia ter um pouquinho De um pouquinho de colhões Como o Gerrard Teve nos anos 90 Para pegar o caso Para pegar o caso mais recente Com certeza O caso mais recente A gente pode falar Do Yarno Trulli Começou a ser sacaneado Na Renault No meio da temporada Tô saindo E fez muito bem Claro Pô Eric Eu sei que você está Pesquisando o negócio Fala Tem dois assuntos Esse bloco Vamos lá Já achei Eu queria ver Os contratos Para os 22 A Mercedes Não tem ninguém Não tem ninguém Não E eu digo Eu tenho uma pulguinha Um passarinho verde Amarelo aqui Que suspeita Que nenhum dos dois Vai estar na equipe No ano que vem Isso se existir equipe Da Mercedes? Sim Se ela não for vendida Para outro Já circula essa Boataria Até porque Não aparece O nome da Mercedes Sim Existem Segundo fontes Segundo fontes Europeias Existem Fortes indícios De que a Mercedes Só vai se manter Como equipe cliente Só fornecendo os motores Só para entender aqui Tem Rapidamente Alfa Tauri Confirmada Sem pilotos Alpine Confirmada Mesma dupla Alonso Ecol Aston Martin Confirmada Deve ter apenas O Sproul não O que mais é bem provável Que vá Porque a gente sabe De quem Vai acelera Eric O Sproul Não xingue o Sproul Ele está mostrando qualidades Vai Não Pois é Mas ele Mesmo mostrando qualidades A gente sabe Quem custe Vamos lá Não estou desqualificando Mas a gente tem que Deixar isso exposto Ele custe Ou melhor O pai dele Ferrari Mesma dupla Leclerc Sais Raiz Confirmada Mesma dupla Mazepin E Mick Schumacher Mazepin ainda Correndo com A marca da Raffi McLaren Confirmada Richard e Norris Red Bull Confirmada Apenas Com o Max Não aparece o nome do Pérez Confirmado ainda A aguardar E Williams Confirmada A equipe Williams Apenas com o Latif Não aparece o Russell Mas não aparece o nome de Mercedes Quer dizer Cara Isso que você falou agora De Mercedes Isso aí Meu Deus Pois é Pérez Top em 156 pontos Hamilton 138 Pérez 96 A próxima prova também é na Áustria Também é no Red Bull Ring No dia 4 de julho Veremos o que vai sair Disso tudo Vamos continuar nos monopostos Monopostos Chegou a hora da W Series Tivemos a corrida de inauguração Da temporada 2021 da W Series Vitória de Alice Powell Pouco incomodada Durante a prova Fez uma corrida bastante segura Suportando no finzinho ali A pressão da Sarah Moore Mas nada muito Efusivo Corrida que teve a bandeira amarela Causada pelo abandono da Marta Garcia Que deu uma bagunçada E bagunçou Geraldo o terceiro pra baixo A Betsy Visser acabou tocada Pela Amy Kimmelainen Na relargada Rodol foi parar lá atrás A Bruna Tomazelli Que vinha numa corrida de recuperação Tava na oitava posição Brigando ali Oitavo, nono Foi tocada pela Wikipedia Ficou lá pra trás Ainda recuperou uma décima primeira colocação A Jamie Chadwick Foi tocada Pela Jessica Hawkins Logo no início Acabou parando lá atrás E voltou Se recuperou Ainda chegou na sexta colocação Mostrando porque Ela é a atual campeã da categoria Eric Carlos Alguém quer comentar sobre a corrida Ou a gente já vira a chave Eu tô só procurando uma coisa aqui A Eric Paul Chegou a marcar a Grand Tiren Chegou o que? Ela chegou a marcar a Grand Tiren? Não Carlos? Cara Fala Eric Perdão Não, porque assim Pelo menos A hat-trick Ela marcou Volta mais rápida E vitória Ela marcou a volta mais rápida? Não tinha visto isso Eu achei que tava na mão da Thierry Então ela teve o Grand Tiren Ela liderou todas as voltas A prova Então fechou Quer dizer Olha a menina chegando já Menina mais ou menos Né Eric Alice Paul Que é a veterana A Janai tem 56 anos Chamou de menina E a Paul tem 28 Tem bem menos que a gente Vamos deixar quieto O velho sou eu Cara A Paul mostrou um excelente desempenho A Tomazelli, cara Também começou a andar bem Cara Eu fiquei admirado A W Series E assim Eu acho que deveria ter um pouco Mais eventos E E diminuei um pouco Essa parte Não, mas O automobilismo Onde, cara Vai fazer 30 anos Que não tem uma mulher No grid de largada Ou que seja Tentando vaga No grid de largada Desde o Vanamati Em 92 Mas aí vai um pouco Também do que A Natália Falou com a gente Na live de quinta Ela tá enxergando Eu concordo um pouco Com ela A W Series Não pra encaminhar Pra Fórmula 1 Mas pra servir Como revelação E Vamos dizer Distribuir as meninas Pra outras categorias No que nisso Está tendo sucesso A gente vê Duas na DTM Duas no BTCC Tem dois trios A tempo integral Correndo no EC O que é Brilhante por si só Tem na Extreme E Também Extreme E Mas a Extreme E Não conta muito Porque já é O padrão da categoria Tem que ter Um homem e uma mulher Além de haver navegadoras Sim, mas ainda assim Poderia ter outras mulheres Ao invés das Que estão na W Series Sim Mas isso é com o tempo Eu disse na live E repito hoje Eu acho que essa geração Ela pode não Não ser a geração Que vai galgar Os lugares de destaque Mas ela já está na história Por marcar um divisor De águas E acho que o que vier agora Vai ser sempre melhor E principalmente Para as meninas Tirem da cabeça Tenho que chegar Na Fórmula 1 Existem troleocentas Categorias Esperando Para recebê-las Próxima prova É na Austria também Tem rodada lá No Red Bull Ring Só para completar Daquela confusão toda Da terceira colocação Quem é da terceira colocação Foi a Fabienne Wolvent Que eu tinha dito Aqui na quinta-feira Correu muito bem Nas 24 horas De Nürburgring Foi bem Naquelas condições Totalmente adversas A menina do Lichtenstein Foi bem E é bom ficar de olho Nela Vamos tirar a chave De novo pessoal W Series Destrinchado O Eric falou Carlos falou Então a gente tira A vinheta dos monopostos E vai Para o turismo Porque nós vamos Para o Mundial de Turismo FIA WTCR Que eu adoro Eu falo mesmo Eu gosto Para caralho Nessa categoria Rodada dupla Do Estoril Primeira E provavelmente Única vez Que a categoria Vai correr no Estoril Agora nesse milênio Milênio não Década Já correu em 2008 No WTCC ainda Mas é porque Vai voltar para a Vila Real A partir do ano que vem A prova foi para a Estoril Esse ano Para Portugal Não perder sua etapa Mas que viu Duas grandes corridas E Aquela leva De gente azarada Conhecem Eric Aquela leva De gente Azarada Que nós estamos Tendo nos últimos Nos últimos anos De pilotos Que precisam Não tomar um banho De sal grosso Mas mergulhar Na fábrica da Cisne Eu ia perguntar Se você tem Aqueles caras Aqueles caras Que usam Uma camisa Desse cara Com uma estrela No meio Por aí Não Ali não é mais azar Ali é ruindade Primeira prova Quem mandou Foi A Link & Co Fazendo 1, 2, 3 E aliás É bom Seu Ted Bjork Abriu o olho Não está correndo Nada Muito pouco Para quem Já é campeão Da categoria E a Lachero Atual campeão Ganhou a corrida Com o Ivan Miller E Santiago Rocha Completando o pódio Depois que A Hyundai Teve um Um sábado Para esquecer Três carros Com problemas Pneu furado Quebras Enfim Com todo mundo Lá para trás No domingo A Hyundai Se recuperou Botou três carros Entre os Cinco primeiros Só não Tinha como vencer Porque a ronda Estava muito melhor Com o Thiago Monteiro Estava liderando A corrida Até faltar Três voltas Para o fim O carro dele Apresentou problemas O capô Começou a soltar Ele perdeu o rendimento Teve que ir para o box Um azar Danado Do português Que com isso Perde a liderança Do campeonato A vitória Primeira Na categoria Ficou com Atila Tati O húngaro Companheiro Do Thiago Monteiro Levou a ronda A vitória Primeira vitória Do piloto O piloto húngaro Jan Calvernais E Norbert E Norbert E Norbert Miquelis Completaram O pódio A Jessica Backman Fez dois Décimos Sextos Lugares Muito bom Chegou na frente Do irmão Inclusive Carlos Martins Vem papando Primeiro Ah sim Mas ele está Ele está começando Agora Na categoria Ele seria o primeiro Piloto Ele seria o primeiro Piloto Se o Elath Ganhar esse ano Vai ser o primeiro Piloto Desde o José Maria Lopes A conquistar Títulos Em sequência Ó Sim Faz tempo Faz tempo Faz Abriu o olho Com o francês Que em 2019 Ele foi sacaneado A equipe falou Fica aqui Abraça a ideia Com a gente 2020 vai ser diferente 2020 foi diferente Mas ele peitou a equipe Né Botas Ele Deu um tapão na mesa Falou Eu quero Vai ter ou não A equipe falou Vai Lógico Tem que ser assim E parabéns pro Tati Que é um piloto Que batalha Batalhou tanto O Tati tá mó cara No campeonato Já Tá aí Batalhando E conseguiu A primeira vitória dele Merecido Ah O azar do Monteiro Eu volto a dizer A sorte É quando a competência Encontra oportunidade Com isso tudo Jean Calvernais Que é o último Campeão Do TCR International Series Em 2017 Antes da categoria Se unir Com Com o WTCC E criar o WTCR O Vernais Tá em busca Do bicampeonato O Vernais Que ganhou corrida Lá No TCR Series Com a Volkswagen Ganhou corrida Com a Audi Ganhou corrida Com a Alfa Romeo E ganhou corrida Já Com a Hyundai Ele vai correr De tudo Só falta ele andar De Cupra 61 pontos Pra ele Atilata Presta atenção Eric Jean Calvernais 61 pontos Atila Tati Ivan Miller E Santiago Rucha 56 Tiago Monteiro E Esteban Guerriere 52 Tá bom ou não tá Nós temos aí 4, 5 pilotos De 8 pontos É isso 9 pontos 6 pilotos Com 9 pontos De diferença Tá bom né Contando os azares Que o povo tem tido Principalmente o Guerriere E o Girolami Que também Tiveram um fim de semana Em acoso Pra não dizer outra coisa Foi o Minhaca Adlias Cabaco Mataram na 20ª posição Com 2 pontos Tá pessoal Próxima etapa De as 10 e 11 de julho Em Aragon Na Espanha Que ano passado Protagonizou corridas Fantásticas Sensacionais Incríveis E tá de volta Ao calendário Deste ano Encerrando O turismo A gente vai encerrar O nosso primeiro bloco Então a gente vai Pra uma pausa E daqui a pouquinho A gente tá de volta